Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes E hoje eu tô aqui pra falar sobre Era Uma Vez Um Gênio, finalmente o novo filme do George Miller Mas antes vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Foram sete anos desde Mad Max Estrada da Fúria, mas meio que pareceram como três mil anos de espera Assim como o título original desse Era Uma Vez Um Gênio Que marca aí mais uma vez o George Miller fazendo algo completamente diferente do que ele já fez Eu fui esperando uma coisa desse filme, recebi algo muito diferente E que eu nem consigo comparar com algo que o George Miller já tenha feito antes, o que é um ótimo sinal Falando brevemente sobre a produção, o George Miller iniciou esse projeto em 2018 Quando ele leu o conto The Gene in the Nightingale's Eyes, da escritora britânica A.S. Bayot Vale lembrar que é o período pós-Mad Max Estrada da Fúria Onde o diretor basicamente poderia fazer o que ele quisesse Depois de ter entregado aquela obra-prima do cinema de ação, né? É uma produção que ia começar no início de 2020 Mas que foi bem afetada aí pela pandemia da Covid-19 Houveram vários adiamentos e até interessante ver no filme como em algumas cenas os personagens usam máscara Mas nas outras não, isso em espaços abertos, cenas de rua Dá pra ver que tem um registro um pouco aí da pandemia E eu acho curioso essa coisa dos filmes que falam sobre a pandemia Ou melhor, que são ambientados durante a pandemia Mas que nem fazem menção alguma a isso, né? Como se fosse essa naturalização do processo Vale mencionar que o projeto teve participação da MGM, da United Artists e da Roadshow da Austrália Pra render esse filme aí que é algo muito diferente que o George Miller já fez E eu posso adiantar que eu gostei bastante Na história, a escritora Alitia Bene, vivida por Tilda Swinton Encontra um recipiente antigo que acaba libertando um gênio ancestral Vivido por Idris Elba Ele lhe oferece três desejos Mas Alitia parece determinada a não usar nenhum deles O que leva o gênio a lhe contar histórias diferentes sobre suas experiências passadas De cara, eu já gosto muito do fator metalinguístico que eu quero uma vez um gênio estar trazendo Ele começa com esse caráter de contos de fada, graças a essa narração da Alitia E vai constantemente batendo nessa tecla da história A importância da história O valor que a humanidade encontra em entender sentimentos e ensinamentos Através do ato de contar histórias, né? Como isso é um filme, isso é uma história Você tá intrinsecamente falando sobre esse processo E eu gosto muito de como o roteiro do George Miller e da Augusto Agor fala muito sobre isso É muito legal como eles exploram o fato da Alitia ser uma especialista em narratologia Então ela tá sempre comentando sobre o arco de história Sobre como a narrativa funciona E é justamente isso que torna o filme tão divertido Porque ela se recusa a aceitar esses três desejos do gênio Porque ela comenta que nessas histórias sempre tem alguma armadilha Alguma coisinha nas entrelinhas Que o desejo que o gênio concede sempre acaba trapaceando o protagonista Eu acabei lembrando do endiabrado do Brandon Fraser, por exemplo Não é sobre gênio, mas envolve essa questão dos desejos Que são uma pegadinha em cima de quem tá recebendo Eu acho isso muito legal e cria uma dinâmica muito divertida Entre o Idris Elba e a Tilda Swinton Porque ela é muito teimosa nesse quesito E eu gosto de como o filme vai lidando com isso E é justamente nesse ponto que o Era Uma Vez Um Gênio se transforma completamente Porque até a aparição do gênio, até os primeiros diálogos que ele tem Que por sinal é em grego, eu gostei muito desse toque O filme é bem claustrofóbico Ele é quase uma peça de teatro Porque é a Tilda Swinton e o Idris Elba nesse quarto de hotel Conversando por um longo tempo Até o momento em que o gênio começa a falar das experiências do passado dele E o filme cresce O filme ganha uma escala gigantesca Ele é realmente um épico Onde a gente vê todo esse orçamento Todo esse dinheiro sendo valorizado O design de produção Os figurinos Os efeitos Fotografia maravilhosa do John Seale Porque é realmente uma história Que vai até o passado Que pega vários períodos da história Tem uma carga de referências culturais muito legal também E ele meio que te convida pra essa viagem Pra essa jornada, né? Isso é muito legal Quintas Histórias em Si É basicamente uma coletânea Como se fosse literalmente um livro de contos de fada E eu não diria que o George Miller encontra um elo comum em todas elas É mais como se ele estivesse tentando fazer o Couch on a Retail Que eles falam, né? Que é o conto que ensina uma lição Que traz uma moral Sobre como o gênio não tinha controle sobre as habilidades dele Sobre como ele se envolvia demais com as pessoas Pra quem ele deveria conceder desejos Sobre como os próprios desejos eram usados de forma errada Que acabava nessas armadilhas Que a personagem da Tilda Swinton tanto quer evitar E nesse sentido eu acho que algumas histórias são mais interessantes do que outras Eu gostei muito daquela envolvendo o Rei Salomão e a Shiva E também a de uma inventora estilo Leonardo da Vinci Como o próprio gênio descreve Que é a Zephyr O papel da ótima atriz turca Burku Golgedar Tem algumas histórias e passagens que eu achei um pouquinho longas demais Não achei tão interessantes Mas eu acho que mesmo nesses momentos A condução, a imaginação, a criatividade visual do filme É grande o suficiente pra pelo menos te manter entretido Porque eu acho que o George Miller é muito bom nisso Apesar de ser um filme bem diferente do Mad Max Você vê várias das técnicas que tem naquele filme Como os movimentos de câmera um pouquinho mais estilizado Aquela aceleração de frames que ele adora fazer Que a Margaret Sixel, que é a montadora e esposa do George Miller É muito eficiente em brincar E um uso bem pontual, bem feito até dos efeitos visuais Pra explorar essas transformações e texturas diferentes Que o gênio vai assumindo ao longo do filme Tamanhos diferentes, visuais diferentes Eu acho que isso funciona de uma forma até meio minimalista Porque o gênio basicamente só tem aquelas orelhinhas diferentes E o tamanho que vai mudando É um realismo mágico, por assim dizer Eu acho que ele tem uma solução muito simples Sem precisar pintar o ator de azul, né, por exemplo Tem também uma sequência muito legal Que mostra um flashback da Alite e a criança Onde ela interage com um personagem Que é feito por uma animação de papel E de novo a gente vê um pouco dessa veia de animador Do George Miller voltando Tem uma passagem que lembra bastante Os tempos de médico do George Miller Como a gente comentou no meu vídeo de retrospectiva do George Miller Ele era médico antes de ser cineasta A única coisa que me deixou um pouco atrás Assim, com Era Uma Vez Um Gênio É o ato final dele Eu acho que depois das histórias do gênio Depois do segmento no hotel O filme dá uma virada que é meio inesperada Especialmente quando a Alite tem esse primeiro desejo dela, né É uma coisa que eu não tava esperando Que eu achei um pouco abrupta Que eu demorei pra aceitar Mas se você leva em consideração que o filme é um conto de fadas Ele desde o início tá se propondo a ser algo bem fabulesco Eu acho que funciona melhor E de novo, parabéns aí pra Parecimes pelo título Porque eu acho que ele consegue encapsular Até melhor do que o título original O que essa história tá querendo dizer Era Uma Vez Um Gênio É um filme bem diferente do que eu esperava Eu acho que bem diferente do que qualquer um vai esperar Do cara que acabou de fazer Mad Max Estrada da Fúria Mas isso é um grande elogio Porque eu acho que o filme tem uma história muito legal É uma narrativa que vai pra cantos e estilos diferentes De uma forma que você não espera Tem um ótimo elenco, uma produção muito caprichada E apesar de eu ter uns probleminhas com o final Eu acho que o resultado é muito positivo Pra Era Uma Vez Um Gênio Eu dou uma nota 8 Deixem nos comentários suas expectativas Pra Era Uma Vez Um Gênio O que vocês acharam depois que vocês assistirem E claro, aproveitem aí pra fazer seus rankings do George Miller Já que o filme novo dele chegou E ficaremos aí na expectativa de Furiosa agora Sério pessoal, obrigado pela visita E até a próxima sessão Tchau